Mabó e Fibim Borboleta pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Borboleta pequenina Venha para o meu cordão Venha ver cantar o hino Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e tão faceira Ando no meio das flores Procurando quem me queira Borboleta pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Borboleta pequenina Saia fora do rosal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Venha ver quanta alegria Que hoje é noite de Natal Por que hoje é noite de Natal 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 Obrigado.